Os ramos de Oliveira e de Palmeira foram abençoados. Logo depois, os fiéis saíram em processão da Igreja da Misericórdia, em Olinda, em direção à Catedral da Sé. Para os cristãos, a cerimônia relembrava a chegada de Jesus a Jerusalém. Isso nos faz lembrar o momento em que Jesus entrou em Jerusalém, no início da sua paixão, e foi acolhido com alegria. Esses ramos são guardados e utilizados no ano seguinte para o início da quaresma. Na quarta-feira de cinzas, aquelas cinzas que nós recebemos são queimadas com esses ramos que são ressequidos para poder, então, iniciar no ano seguinte o tempo quaresmal. Na chegada à Catedral, teve início a primeira celebração do dia. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, que só vai finalizar-se no próximo domingo, que é o de Páscoa. Durante esse período, os fiéis aproveitam para renovar o compromisso com Cristo. Por isso, durante toda a semana, haverá missas nas 125 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dona Rita nunca deixa de ir à missa no Domingo de Ramos. Esse foi ainda mais especial, porque ela completou 76 anos de vida. Agradeci, assinando, colocando a minha intenção no papelzinho, para ser oferecido no ofertório. É importante a missa de Ramos, que é uma maneira que Cristo manifestar ao mundo, à humanidade, que Ele era realmente o Filho de Deus. Para a dona Diana, também é tempo de se emocionar e de voltar para casa ainda melhor. É uma fé sempre renovada. Toda Páscoa, a gente renova a vida, renova tudo. Como se nascesse de novo. A bênção do Páscoa, a gente renova a vida, 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 renova a vida e renova a vida. Obrigado.